Hum, os famosos não tem muita diferença da minha vida, da sua vida, de todos nós. Com fama, dinheiro ou não, a gente segue a vida igualzinho. Confira nesse vídeo 10 famosos que tem filhos especiais e saiba um pouco mais sobre eles. E ainda uma participação especial. Curte, comenta, compartilha. Bloco social especial. Começando. Oi gente, vamos começar nesse vídeo falando sobre famosos que tem filhos especiais com o cozinheiro super famoso do Masterchef Henrique Fogaça. Ele realizou o sonho de ser pai com o nascimento de Olivia em 2006. Pouco tempo depois teve que lidar com a possibilidade de perder a filha que é portadora de uma síndrome neurológica desconhecida, um tipo de epilepsia resistente a medicamentos que restringe seus movimentos e a fala desde que anunciou no Masterchef o problema que tinha a filha. Ele contou com o apoio de muitos famosos e também dos fãs. Na lista também, Bel Kutner, filha dos atores já falecidos Paulo José e Dinaisfat. Bel também é mãe de um menino pra lá de especial, o Davi, hoje com 15 anos, que tem autismo e sofre de esclerose tuberosa, uma síndrome rara cujas principais manifestações são neurológicas e dermatológicas. Em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, Bel falou sobre a doença do filho, disse que é algo raro, que eles vão aprendendo aos poucos como lidar com a doença e que aos poucos, com a idade, o Davi tem ficado cada vez mais independente. Felicidades também pra ela. Outra atriz que tem filho especial é Isabel Filardes, a mãe do Jamal. Ele tem a síndrome de West, um tipo raro de epilepsia, ela contou que só descobriu a doença do filho depois que ele nasceu. Como ele é cadeirante, um dos maiores problemas que a atriz enfrenta é a falta de adaptação dos locais. Em suas redes sociais, a atriz costuma advertir, pedir informações, pedir que as pessoas também ajudem outros cadeirantes, que não é um problema só do filho dela, mas um problema de todos os cadeirantes no Brasil e do mundo. E ela entrou na luta. Sucesso! Isabela Fiorentino, modelo apresentadora, é mãe de trigêmeos. Isabela tem um filho especial, o Lourenço, que sofre por complicações motoras causadas por uma hemorragia cerebral quando ainda estava na UTI neonatal. Em entrevista ao canal do YouTube Mariana Kupfer, a apresentadora relatou os aprendizados de toda a família ao lidar com as limitações de Lourenço. Isabela também contou que a dificuldade de Lourenço faz com que ela tenha que cumprir uma agenda completamente diferente, mas que os filhos também aprenderam a ser melhores pessoas com Lourenço. A lista segue e a gente chega ao Marco Túlio, que é baterista do J-Quest, uma das bandas mais famosas do rock brasileiro. A primeira impressão de Marco sobre o filho ter síndrome de Down, para ele foi assustadora. Eu sou muito abordado para falar sobre o assunto, sobre a síndrome de Down, e eu optei por expor, por mostrar com naturalidade que a minha família, nos quatro cantos, nos nossos relacionamentos, a gente ama muito o Theo. Bom, nas redes sociais do baterista é sempre visto o amor com que ele trata, não só a mulher, como também os filhos. Um cara super conhecido, já dentro e fora da TV, é o Romeu, o filho do Marcos Mion. Pai de três filhos, Marcos Mion se mostra um pai muito dedicado, principalmente com o primogênito, o Romeu, que é esse cara, já conhecido de todo mundo, que tem transtorno de aspecto autista, a Thea. O apresentador costuma compartilhar vários momentos ao lado do Romeu, e mostra vários desafios que os pais de crianças autistas enfrentam. O Romeu, como eu disse, já é um cara super querido, principalmente nas redes sociais. Será que ele vai morar com o Tilo Lipa? Sim ou não? Outra menina super conhecida já nas redes sociais e na TV, é a Rafaela Justus, filha da Tiziane Pinheiro, com o Roberto Justus e enteada do César Trale, a apresentador da TV Globo. A pequena Rafa nasceu com estenose crânio-facial, uma deformidade óssea que não afeta a parte cognitiva. O problema é apenas estético, por isso trata-se de uma má formação e não de uma deficiência. A Rafa é muito querida dentro e fora da TV, será que a gente vai ver ela como a apresentadora da Record ou da Globo? Sucesso pra mocinha. Em 2021, o Brasil se despediu de Dudu Braga, que brilhava tanto quanto pai, super querido dentro e fora da música. Dudu é o primeiro filho do casamento de Roberto Carlos com Nisse Rossi. Dudu nasceu com glaucoma congênito. Em 1968, não havia tratamento para a doença e o cantor chegou a levar o filho para a Holanda, onde ele passou por sete cirurgias. Dudu conseguiu enxergar até os 23 anos, mas infelizmente ficou cego. Em 2021, ele foi vítima de um câncer e infelizmente nos deixou. Eve é talvez a mais querida dos filhos do baixinho Romário. Ele tem seis. O político e jogador é pai de seis filhos, a caçula Eve, que tem síndrome de Down. Ela fala abertamente sobre o assunto e ele ainda costuma compartilhar vários momentos ao lado da pequena em suas redes sociais. Mas, acreditem ou não, Eve já é escritora. Ela lançou um livro, O Mundo da Eve, que conta a história da família do Romário de como lida com o mundo da Eve, uma criança com síndrome de Down. Bom, será que sabe jogar bola? A gente fica torcendo. Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, apresentadora do Bundi e Companhia, também é mãe de uma criança especial. Luana, filha mais velha da apresentadora com o empresário Murilo Abbas. Luana nasceu com uma síndrome genética chamada galactosemia, caracterizada pela incapacidade do organismo em metabolizar o açúcar presente no leite e sofreu com acometimento neurológico causado por intercorrências durante o parto. Até hoje, Silvia é super presente na vida da filha e faz questão de declarar muito amor à primogênita. Agora, uma hora de mostrar que todo mundo pode ter uma vida normal ou aparentemente parecida com a de todo mundo, que é a pequena Lou. Uma pessoa que conquistou o Brasil inteiro nas redes sociais e super feliz da vida por suas conquistas. A mineira ainda levanta a bandeira da representatividade, já que ela usa muletas devido a uma displasia óssea rara, doença que enfrenta desde o nascimento. Mas a pequena Lou é um dos incentivos para que famílias que têm crianças especiais deem mais amor e mostrem que elas também podem ser iguais e fazer muito sucesso. E aí, você tem alguém especial na sua família? Como é que ela vive? Como é que ele vive? Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Um beijão, somos todos iguais. Tchau, tchau.